Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô começando a gravar no dia 27 de setembro esse vídeo pra contar uma novidade pra vocês, tá? Eu já falei em algum vídeo que eu moro num quarto alugado numa casa de família e surgiu essa semana a oportunidade de eu mudar pra um apartamento, tipo um estúdio, sozinha, do lado de onde eu trabalho, né? E eu tive que decidir isso muito rápido, porque esses apartamentos eles ficam vagos e dias depois eles já são ocupados novamente. Então eu fui ver ontem e eu dei a resposta pro gerente lá do lugar hoje cedo, né? E eu vou realmente mudar, né? Só que assim, eu não tenho móveis, eu só tenho as minhas coisinhas mesmo, então eu tô atrás já de conseguir uma cama, uma mesa pra comer, né? Pra cozinha. E eu vou gravando aos poucos aí pra vocês verem como que vai ser essa mudança, tá? E quando tiver tudo ok, eu finalizo o vídeo e subo ele pro YouTube. Vamos acompanhando. Até a próxima cena. Hoje é dia 28 de setembro e eu assinei o contrato do aluguel. O gerente lá do condomínio, não sei, mas não arrumei cama. Ele me pediu mais uma semana pra ele terminar as reforminhas que eles estão fazendo lá. A minha baguncinha. Mais uma semana pra terminar as reforminhas do banheiro, porque assim, é um prédio antigo, mas tá sendo todo remodelado dentro do apartamento, do estúdio. Então ele quer deixar tudo limpo, tudo dedetizado, tudo certinho, pra eu poder ir lá limpar e levar minhas coisas. Então durante a semana que vem, ele acho que já vai deixar a chave comigo pra eu já ir podendo levar alguns móveis que eu vou conseguir em doação. Praticamente eu não vou precisar comprar nada, talvez só uma mesa de cozinha, não sei. E é isso. Eu não lembro o que eu já contei, mas por enquanto é esse o update. Eu já paguei o depósito. Eu nem vou falar em termos de valores, porque eu acho que não convém, né? Mas ok. Já paguei o depósito, aí efetivamente eu mudo no dia 8 de outubro pra lá, certo? Mas durante a semana eu vou pedir pra instalar a internet, não vou fazer assinatura de TV, essas coisas de telefone, nada. Só vou pegar uma internet simples e pelo que eu tava vendo é em torno de 30 dólares o plano mensal. E é isso. Rolapito de novo. E eu vou... é isso. Eu vou atualizando, vou gravando, vou mostrando pra vocês como é que vai ser esse processo de mudança, ok? Obrigada. Volto logo. Oi, oi. Nossa, tem uma gota d'água aqui. Nossa. Então, eu vou começar... Hoje é dia 1º de outubro. Eu mudo pro estúdio 8. Dia 8 de outubro. E o que que vai ser? Eu tenho que arrumar as coisas que estão aqui pra levar pra lá. Provavelmente, talvez, eles me entreguem a chave durante a semana pra eu já ir limpando e organizando. Então, eu já vou pegar as roupas que eu não uso no dia a dia e colocar na mala pra facilitar a vida, porque eu não vou ter muito tempo pra fazer essas coisas. Então, aqui tá a mala que eu trouxe. É uma mala bem grande, cabe bastante coisa. Então, eu já vou começar a colocar as coisas ali. Pelo menos pra primeira viagem. Pra quando eu for levar pra lá. Isso. E... Eu vou gravando qualquer atualização, desde o último vídeo até agora. Não teve nada de novo. E aí, mas é só isso. Hoje é domingo, então eu vou aproveitar que eu tô tranquila agora à tarde pra dar uma geralzinha nisso. E adiantar meu processo aqui, né? Ó, bonitinho. Star Wars. Bye! Tchau, tchau. Ele não respondeu meus textos, não atendeu minha ligação. Deixei caixa postal, recado na caixa postal. E nada até agora. Tô esperando. Qualquer coisa, eu fico mais uma semana aqui onde eu tô mesmo. Mas, tô ansiosa pra mudar lá. Arrumar minhas coisinhas. Ai, vamos ver, né, gente. Deixa eu ver o que eu vou arrumar lá. Vou mostrar tudo aqui pra vocês. Então tá, eu volto se tiver alguma novidade. Olá, bom dia. Hoje é... Dia 11 de outubro. É uma quarta-feira. E ontem eu tive a notícia de que hoje eu posso pegar a chave do apartamento. Ao meio-dia. Então eu já tô indo mais ou menos pronta pro trabalho. Pra depois do expediente eu poder... Fazer uma limpeza lá. E começar a fazer a mudança amanhã. Espero que dê tudo certo. Porque até aqui foi só enrolação. Mas ok. Tá indo. Vamos ver. Eu... Se for, se der tudo certo, eu gravo alguma coisa lá hoje já. E logo esse videozinho vai estar no ar pra vocês. Ok. Estou oficialmente aqui no meu apartamento novo. E eu vou mostrar pra vocês. Ele vazio. E ele está relativamente limpo. Não vai ser difícil de limpar. Aqui atrás é a porta. De entrada. E saída. Óbvio. Aí tem aqui assim. Que é onde eu vou ter que dividir entre cama e cozinha. Quarto e cozinha. Assim, mesa de cozinha. Talvez um sofá futuramente. Tem esse espaço aqui. Aqui é um closet. Ele é bom porque dá pra pôr coisas em cima. E ele... O espaço dele é ok pras coisas que eu tenho hoje. Eu achei que ia precisar de uma penteadeira, mas... De uma cômoda, mas eu acho que não. Talvez eu coloque a cama nesta... Área aqui. Né? E deixe pra pôr mesa de cozinha aqui. Não sei. Vou pensar a respeito disso ainda. Vamos de ré, né? Aqui é a cozinha. Certo? Tem o fogão. Aparentemente ele é novo. O forno dele tá bem limpinho. O sugar é velho, né? O exaustor é velho. A pia. Armários debaixo da pia. A geladeira já está ligada. Preciso limpar. Esses armarinhos também são velhos, não são novos. E aqui é o banheiro. Eu acho estranho esse negócio de banheiro na cozinha, mas... Pelo jeito parece que é normal aqui na América isso. Então, nós temos o que... Ai, a mochila. Aqui é o box. Né? Abre aqui pra fora. Né? Atrás de mim aqui é o vaso sanitário. Ok? E aqui... Aqui é a pia. É tudo bem apertado. Né? Bem pequeno, mas... Pra uma pessoa só não precisa de grandes coisas. Não, pelo menos é menos coisa pra limpar. Né? As peças do... As peças do banheiro são todas novas. Eu vi quando eu vi a primeira vez aqui que elas estavam na sala. E foram colocadas agora. Ai, deixa eu ver aqui debaixo. Nossa, já tá com vazamento na pia ali, ó. Dá pra vocês verem? Será? Já tá com água caindo ali. Duro que não tem nenhum papel aqui que eu passo... Hum... Já tá com vazamento. E é. Deixa eu já sair daqui. Nossa, tá sendo muito firme. A água quente eu nem tô fazendo, não. Será que tem que ligar alguma coisa? Não sei. Vou ter que descobrir. Não sei como essas coisas funcionam. E... Vou testar isso aqui. Boa, pia. Não é boa. Vamos ver se é água quente aqui. Não sei. Acho que talvez tem que ligar alguma chave, alguma coisa. Mas é isso, gente. O que que é isso aqui? Não sei. Ah, forminha de gelo. Uau, a geladeira é zero, então, gente. Que legal. Deixa eu apagar a luz. A luz é aqui. Ah, tem o exaustor lá, ó. Que legal. E eu vou... Eu acho que eu tenho uma toalhinha aqui. Eu vou pôr ela dentro da... E essa aqui? Não sei o que que é. E é aqui que eu vou morar. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã talvez eu venha fazer uma limpeza aqui. Mas aí depois eu mostro pronto, tá bom? Vamos no outro vídeo. E por hoje é só. Espero que vocês gostem do meu novo lar. E vamos gravar os próximos vídeos daqui já. Bye!